Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que tudo Do que tudo que pedimos Do que tudo que pensamos Do que tudo que sonhamos e esperamos O nosso Deus é poderoso pra mudar Situações que nos afligem todo dia Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos, eu creio Não há nada que o possa derrotar Então lance, lance sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lance sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que crer Quem?